Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, são 11 horas e 2 minutos na capital amazonense. Começamos este bloco com um assunto de extrema seriedade para o programa agora. Nós vamos falar neste momento de mais famílias que infelizmente sofrem, mas sofrem muito com a cheia dos rios na nossa região, a região amazônica. Tivemos a oportunidade de mostrar aqui a situação, por exemplo, em Boca do Acre, na região do Rio Purus, um dos municípios que mais sofreram a ação do Rio Purus, da cheia do Purus e que continua sofrendo até hoje. Na calha do Rio Juruá não é diferente. Inúmeros municípios sofreram a cheia do Rio Juruá e outros vêm sofrendo gradativamente porque as águas continuam a subir. E esse alerta, que principalmente vem em forma de calamidade para essas famílias, também precisa se traduzir em atitudes práticas, porque na maior calha de rio que nós temos hoje na nossa região amazônica, a calha do Rio Solimões não é diferente. Marcia Lasmar. Amaral, atualmente, 18 municípios estão em estado de emergência, em um estado de calamidade, Boca do Acre, como você muito bem disse. E nesse momento aí, que a água começa a baixar um pouquinho em Boca do Acre, outro fenômeno tem tirado o sono de quem mora no município. Como se não bastasse toda a problemática que eles viveram com as cheias, o fenômeno do desbarrancamento está levando as casas da beirada. Pelo menos 19 casas já foram levadas e outras tantas estão aí em perigo de serem desbarrancadas e ir para o Pará no Rio mesmo. Então, quer dizer, é uma situação extremamente preocupante para a Boca do Acre e 18 municípios estão em situação de emergência e a Defesa Civil está em estado de alerta, Maral. Em Tabatinga, a 108 quilômetros, a 1.108 quilômetros da capital amazonense, no alto rio Solimões, o nível da água deste rio já está a 28 centímetros apenas da cota histórica. Isso significa que tem muita gente em situação de desabrigo. Tem gente cuja água já chegou, já cobriu, já desabrigou e que está vivendo uma situação de calamidade. É emergência, mas a situação para essas famílias diretamente atingidas já é de calamidade. Em Benjamin Constant, na foz do Rio Javari, a situação não é diferente, o comércio local já foi atingido, o impacto econômico nessas regiões é altíssimo. E as pessoas estão fazendo o que podem para contingenciar um problema que também depende do papel do Estado, que já levou mais de um milhão de reais em ajuda humanitária, mas só isso não resolve. A reportagem que você vai acompanhar agora mostra muito bem a situação de Tabatinga e Benjamin Constant, onde a água do Rio Javari e do Rio Solimões continua subindo e causando muito estrago. Na tela do Agora, solta aí, diretor. São quatro horas de voo da capital amazonense até Tabatinga. Mais da metade da área rural está alagada. Trezentas famílias já foram afetadas. Dona Ana tenta salvar o que pode. A Maromba já levantou a casa em quase dois metros. O mais difícil é para levantar a Maromba aqui, eu levantei duas vezes, e isso que para mim é mais difícil. E com a água vem uma grande quantidade de lixo. Com isso, o risco de doenças aumenta. Mas para as crianças, isso não atrapalha a brincadeira. Você não fica com medo de ficar doente tomando banho nessa água suja? Não. Já está acostumado? Até o porto de Tabatinga está debaixo d'água. Nós vamos agora para Benjamim Constant, outro município do Amazonas que está em situação de emergência. São 30 minutos de lancha. O acesso para Benjamim Constant só é possível via fluvial. Aqui, a situação é ainda pior. Comunidades inteiras estão debaixo d'água. Aqui era uma das principais avenidas da cidade. Hoje, mais parece um rio. Restou apenas este semáforo que ainda funciona. 1.774 famílias foram afetadas pela cheia. E para quem perdeu tudo, os abrigos em prédios públicos são a única alternativa. A gente está fora da água, já não está molhando amanhecer o dia, molhando o pé, levantando as coisas que estão molhando. Aqui, graças a Deus, está bem. A área comercial de Benjamim Constant foi a mais afetada. Na tentativa de facilitar o acesso, foram construídos 11 quilômetros de ponte. Mas, ainda assim, muitos comerciantes fecharam as portas. E quem ainda funciona enfrenta dificuldades. Neste hotel, até o balcão precisou ser erguido. O movimento caiu em 70%. Usando as reservas, que a gente sempre tem um pouquinho, né? E esperar as coisas melhoram. A gente nunca sabe quando vai melhorar, né? Depois que a enchente baixa, ainda fica um pouco ruim ainda. Nas feiras, as mercadorias estão quase no fim. A enchente também afetou a produção rural e o transporte. É tempo de dor, de perda, uma perda muito grande, né? E não posso ir para casa como... O que é que eu vou fazer lá na minha casa se eu vivo disso aqui? A Defesa Civil fez a entrega de alimentos e colchões para as famílias. Além de realizar outras ações. Inicialmente, colocando passarelas, pontes para dar segurança preventiva. Fazendo atendimento básico de saúde. Recolhendo também famílias em locais que realmente estão em risco total. Colocando em abrigos, colocando em aluguel social. E também distribuindo ajuda humanitária, que são as primeiras linhas domésticas para a população. O nível do Rio Solimões está a 28 centímetros de atingir a marca histórica de 13 metros e 82 centímetros, registrada em 1999. Já são 18 municípios em situação de emergência e um em calamidade pública. Em todo o estado, mais de 110 mil pessoas já foram atingidas pela cheia. Olha, muita gente e esse número só aumenta. São 110 mil pessoas até agora. Um trabalho, Marcelo Asmar, que eu gostaria de começar comentando a situação que é de emergência em boa parte do estado do Amazonas, por conta da cheia dos nossos rios, é principalmente o da defesa civil do estado, que já tem muita experiência no atendimento a essas famílias. A nossa defesa civil, nos últimos anos, ela tem adquirido na prática essa experiência de atendimento direto a essas famílias. E por isso, a situação não está ainda pior do que a encontrada pelos nossos repórteres, pela Laila Pereira e pelo Anderson Tavares, na região do Alto Solimões e na Foz do Rio Javari, em Benjamin Constant. Benjamin Constant passa por uma situação complicadíssima. Imagina você, Marcelo Asmar, que quando o Rio está no nível normal, a dificuldade de ter uma água potável de qualidade já é enorme. Eu fico imaginando nessa situação aqui, em que a água já cobre boa parte da área comercial da cidade. E cobrindo a área comercial, a gente tem um outro impacto, que é o impacto econômico. E aí a gente entra em uma questão séria. Boa parte da população, aliás, a maior parte da população que vive no interior do estado, em calhas como essas aqui do Rio Solimões ou do Rio Javari, vive exatamente daquilo que produz, daquilo que planta e colhe. É a agricultura familiar que movimenta a economia nessas áreas aqui. E essa agricultura familiar, Marcelo Asmar, ela subsiste basicamente da várzea. É aquilo que é plantado na região de várzea. Ou seja, que nessa época do ano está completamente inundada. E imagine você o tamanho do prejuízo para essas famílias. A gente vê, Amara, uma reação em cadeia. Infelizmente, é um prejuízo que vai seguindo o outro prejuízo. Como se não bastasse toda essa dificuldade que essas pessoas têm de ficar nas suas próprias casas. Elas precisam se mudar. Você vê aí na reportagem da Laila, ela falou com a família inteira, em que a mulher disse o seguinte, a mãe da família, né? A dona ali da casa, disse o seguinte, O que importa é que a gente acorde com o chão seco. Olha só que situação é a pessoa acordar de manhã cedo para fazer ali o café e ter que pisar num assoalho todo inundado por água. Então a gente traz aí toda essa dificuldade que essas pessoas têm e mostra essa problemática toda, não só com a dificuldade de ficar em casa, com a dificuldade de ter o seu comércio, de se sustentar. Nessa época de vida, em pleno século XXI, ninguém mais vive de troca. A gente precisa ter um dinheiro para comprar uma coisa aqui, comprar um remédio, comprar outra coisa ali. E aí a gente traz essa situação mostrando que toda essa dificuldade é uma reação que traz prejuízos dentro de casa, no comércio, para se alimentar, para cuidar da saúde. E é realmente uma situação que vai desencadeando uma série de problemas e que é o poder público, que nesse momento tem que auxiliar, Amaral. A minha preocupação é que esses eventos extremos de cheia e seca estão cada vez mais comuns. Está cada vez menor o período entre uma cheia histórica e outra. Isso tem acarretado um problema sério porque a economia desses municípios não consegue se recuperar a tempo de enfrentar uma outra situação de calamidade. Um bom exemplo é Boca do Acre. Eu fico pensando como vai ser a vida em Boca do Acre depois dessa grande cheia na região do Rio Purus. E aí a gente pode citar outros exemplos, como o Juruá. A calha do Alto Juruá é um problema seríssimo também. Todos esses impactos na economia requerem um prazo de recuperação. Só que como a cheia tem sido cada vez mais frequente, eu temo que essa recuperação não aconteça. E nós tenhamos aqui, Marcia Lasmar, em curto prazo, um problema sério no interior do Estado, no que diz respeito à produção rural, à produção agrícola, à produção da agricultura familiar e à economia direta desses municípios que não podem viver apenas daquilo que é movimentado por meio da iniciativa pública. Eles vão precisar, Maral, de um apoio constante. A gente verifica que a cada período desse de enchente, que a gente vê que não tem recuo. O rio recua, fica seis meses ali sem água, daqui a pouco começa a vir água de novo. E o que acontecia antes de intervalos de cinco anos, de quatro anos, de seis anos, agora, vem acontecendo todos os anos. Uma coisa que você falou no seu primeiro comentário, Maral, que falou sobre a participação da defesa civil nessa circunstância toda. A defesa civil, ela está aprendendo a lidar com toda essa situação. E eu digo isso porque antigamente a defesa civil não sabia que todos os anos iria acontecer essas cheias. Isso foi uma das coisas que o secretário acabou mencionando em um dos momentos que nós conversamos aqui no programa da comunidade. Tanto que aqui na região, aqui no Amazonas, na capital, onde a água está para chegar, as pontes já estão sendo construídas. A gente falou isso essa semana. Trabalho preventivo. Que é o trabalho preventivo e trabalho este que não pode ser mais afastado. A partir já, desde ano passado, do ano anterior, onde a cheia já ficou frequente, o trabalho preventivo para municípios como este, por exemplo, Boca do Acre, precisa ser incessante. É preciso que ele esteja ali presente todos os dias do ano, e não só quando o rio enche, Maral. Muito bem, ao longo desta edição nós vamos continuar falando sobre esse assunto, caso seja necessário. Você liga, participa também, faz a sua contribuição por meio dos nossos números de telefone que estão aqui na tela, o 3307-3951 e o 3307-3952. Você que está aí na região mais interiorana do estado, que recebe o sinal da TV em Tempo, também pode compartilhar da sua opinião com a gente por meio do nosso número do WhatsApp, o 981-16-3529. Nós continuamos com o programa Agora, desta vez, falando sobre saúde, trazendo um alerta sobre a mudança brusca na temperatura nessa época do ano. Isso causa principalmente problemas respiratórios graves, como a pneumonia e a bronquite. Isso é um caso que o Agora mostra em detalhes na reportagem especial aqui na tela. Solta aí, diretor! Desde que nasceu, a pequena Aruen de 3 anos tem problemas respiratórios. Cripe, tosse, nariz escorrendo, afeta pulmão. Uma preocupação maior para a mãe, né? É, geralmente assim, a gente acaba parando o que tem para fazer para tomar conta. Esse cuidado a Kelly também tem com a filhinha dela, que já foi atendida pela médica. Sempre eu tomo cuidado para não ficar doente, entendeu? Porque é muito difícil para uma mãe ver a filha doente, né? A alegria da pequena Adriene esconde os sintomas da gripe. Ela está gripada e com tosse. Desde quando? Já faz duas semanas já. Nesta época, a procura por atendimento em unidades de saúde dobrou. Nós precisamos considerar o nosso período de inverno, período chuvoso, e precisamos considerar a própria geografia da nossa região, que é de clima muito úmido. Esses dois fatores, somados aos grandes aglomerados de pessoas, vão facilmente fazer com que essas doenças respiratórias sejam difundidas, tanto entre adultos quanto entre crianças. A gripe é uma infecção viral e dura cerca de sete dias. Se não houver melhoras depois desse período, tudo indica que o quadro passou de viral para bacteriano. Tu viu que o teu neném estava até indo bem, passou aqueles três dias de febre, ele já começou a ficar mais espertinho, mas lá para o quinto dia, quando ele ia estar sempre melhorando, ele volta a ter tosse muito intensa, febre, agora febre mais alta, mais constante. Sabe aquela febre que a gente dá remédio? Até baixa, mas dentro de quatro horas ela volta. Aí o quadro pode ser de pneumonia, que já é uma infecção dos pulmões. Os sintomas são febre alta, tosse, dor no tórax, alterações da pressão arterial, confusão mental, mal-estar generalizado, falta de ar, secreção amarelada ou esverdeada e fraqueza. É o caso do Aglisson. Ele já teve pneumonia quatro vezes. Eu me sinto quando pego pneumonia. Muita dor no peito, muita dor de cabeça, internado, já fiquei. Para amenizar o problema, ele dorme com o ar-condicionado, com o vento longe da direção dele. Já a bronquite é uma inflamação dos brônquios e tem vários tipos, a asmática, crônica e a alérgica. A bronquite geralmente está relacionada a rinite ou sinusite, doenças comuns na nossa região. Repousar e beber bastante líquidos são dicas úteis para o tratamento de problemas respiratórios. É o caso da Ana Beatriz, de seis anos, que não larga a garrafinha dela. As doenças respiratórias impedem a menina de fazer algumas coisas. De brincar não, mas para a escola sim, para os outros colegas não ficarem gripados também. Com dois meses ela teve uma gripe muito forte, né? E que já percebeu como que ficaria a questão nasal dela, respiratória. Ela sofreu bastante porque ficou muito congestionada, foi muito doloroso. Começou a fazer a inalação com dois meses de idade para poder conseguir respirar, dormir melhor. A atenção aqui é redobrada. A alimentação dela, por exemplo, é diferenciada. Para evitar que sintomas comuns da gripe possam evoluir, alguns cuidados devem ser tomados. Está gripadinha? Vamos ficar em casa, vamos dar mais atenção para aquela criança. Comidas mais fáceis de engolir, muito líquido. Oferecer várias vezes, pouquinhas quantidades, mas várias vezes ao dia. E evitar de sair para lugares fechados. Mas além dessas medidas, o que faz a criança se recuperar é o amor e o carinho. Dá remédio, faz inalação, dá carinho. Aí melhora, né? Uhum. Com carinho tudo fica melhor, Marcelas, mas com carinho às vezes tudo se resolve, eu diria. A Amaral cura, carinho cura, carinho trata, carinho faz bem. A gente tem que tentar manter essa atenção, principalmente com as crianças que são seres tão indefesos, está com todo o seu sistema imunológico aí ainda em formação. E é isso mesmo, tem que ter carinho, tanto com as crianças quanto com os adultos, viu, Amaral? Porque tem muito adulto aí também que tem várias ocorrências de pneumonia. E às vezes, por causa da cabeça dura, ah, não, eu estou bem, é só uma tosse e tal, e tal, e acaba não procurando ajuda. Então, todas essas mudanças climáticas aí, que a gente está acompanhando aí, faz mal para a criança e faz mal para o adulto também. Essa foi para o seu Cristiano Loureiro, né? Seu Cristiano Loureiro, tudo bem por aí por dentro? Está respirando normalmente? Pois é, está vendo como o Márcia Lasmas se preocupa com o senhor aqui? Dando um puxão de orelha, para cuidar direitinho, para que essa gripe não evolua, para que ela regrida e você fique bem. Está melhor? Muito bem, está demorando para falar, né? Eu estou entendendo como é que está a situação. Na verdade, telespectador, essa reportagem aqui ilustra muito bem cuidados essenciais com as crianças e que podem ser reproduzidos também com a terceira idade, a melhor idade, com pessoas mais velhas e com a gente também. Acho que tomar esses cuidados acaba sendo fundamental, não apenas para prevenir a gripe, mas para no momento necessário de tratar, que se trate da devida atenção, com a devida atenção que é necessária. Ainda mais nessa época em que os postos de saúde estão, como a gente vê nas imagens, lotados. A maior parte dos pacientes atendidos realmente é de crianças, como este rapazinho aqui, que já teve... Olha, eu vou dar uma puxada de orelha no pai dele, porque não pode, né? Não pode ter tanta pneumonia assim, rapaz. Ainda mais magrelo do jeito que está. 11 e 21, vem aí, Márcia Lasmar. Daqui a pouco a gente continua com muito mais informação em comunidade. Por enquanto, tem dica, tem recado com a massinha desse jeito. É ou não é, Márcia? Amaral, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Olha só. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3 da Divicon Pharma, experimente esse ômega 3 aqui. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas há preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e PharmaBem. Eu disse Angélica e PharmaBem. Amaral, é do antigo. Obrigado, Marcelas. Mas já, já depois do intervalo, o programa da comunidade traz as últimas informações sobre o protesto de servidores públicos que acontece neste momento na zona centro-oeste da capital, na Arena Amadeu Teixeira. E as imagens mostram os servidores reunidos, servidores da Polícia Civil, Polícia Militar, também muitos professores reivindicando melhorias salariais. E daqui a pouco o Agora Traz Detalhes sobre isso. A gente volta já, já. A gente volta já, já.